A Unitec é a unidade de inovação e tecnologia da Unicinos e do Parque Tecnológico São Leopoldo. O governador José Ivo Sartori participou da inauguração do terceiro prédio da unidade e também da abertura do sexto fórum Brasil-Coreia do Sul. Somente em 2015 investimos cerca de 23 milhões em parques, polos e incubadoras de tecnologia. Em junho deste ano lançamos editais que totalizam o aporte de mais 26 milhões. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico recebeu 70 projetos. O incentivo significa movimento econômico, oportunidade profissional, capital humano qualificado. A Unitec foi construída com recursos do Programa Gaúcho de Parques Científicos e Tecnológicos. Os espaços são destinados a empresas que estejam interessadas em projetos de pesquisa para desenvolvimento de novos produtos. E ele será destinado a empresas que queiram instalar aqui o seu centro de pesquisa e desenvolvimento. E por que instalar aqui só o centro de pesquisa e não toda a empresa? Porque aqui com o desenvolvimento da empresa vindo para cá, eles vão ter mais possibilidade de se associar e de se aproximar da pesquisa da Unicinos. E além disso, ele vai trazer também o centro de pesquisa e vai instalar um laboratório. Em vez de instalar um laboratório de pesquisa dentro da empresa, vai instalar dentro da universidade. E assim ela pode associar a pesquisa da Unicinos com o trabalho dos seus engenheiros dentro da universidade. Esse é um fenômeno único no Brasil. E assim ela pode associar a pesquisa da Unicinos com o trabalho dos seus engenheiros dentro da universidade.